Vamos então, sétimo ano, lembra a última videoaula que nós aprendemos, né, um pouco mais sobre pronomes, subject and object, ok, então os subject pronomes, eles tem o papel do que, me conta aí, isso, sujeito, e os object recebem a ação do sujeito, olha lá pra você ver, a tirinha que você tem na página 15, ó, Read the following Garfield cartoon and circle, the subject of each sentence, você lê aqui a tirinha e você vai circular, olha, I'm back from my world travels, isso o Garfield falou, eu estou voltando, né, das minhas viagens pelo mundo, o dono dele perguntou, weren't you just in the kitchen, não era pra você já estar na cozinha? E ele respondeu, it's the word to me, esse é o meu mundo, o mundo dele é a cozinha, então, ó, qual é o subject nessa frase? I, nessa sentença, you, e nessa it, você vê que tá em negrito que o me, ó, este é o meu mundo, né, qual é o mundo dele? A cozinha, como cozinha é um lugar, it's a cozinha, é o mundo de quem? Dele, do Garfield, ele não vai falar assim, a cozinha é o mundo de eu, né, olha só, não, ou a cozinha é o meu mundo, me, a ação que ele sofre, né, de ser o dono da cozinha, então, ó, o papel, então, do subject pronome na frase, é essa, ela recebe a ação do sujeito, vamos ver, eu pedi que vocês preenchessem a chart e também fizesse o que? A atividade, então, vamos lá, olha só, aqui você tem uma coluna que você poderia, né, usar o meu slide que eu fiz na aula anterior e preenchi, para cada subject pronome eu tenho um object correspondente, I, me, para o object you, o pronome também é you, que fica fácil porque é igual, então, he, him, she, her, it, it, we, us, it, they, then, então, você fez, vamos conferir aqui quem acertou direitinho, vamos lá, complete the sentence with the correct object pronome, então, você vai usar essa coluna aqui, mom and dad left us, eat whatever we want, mamãe e papai deixam-nos, comer a hora que a gente quer, quem? eu e meu irmão, então, duas pessoas, deixa a nós, então, para o nós é us o corresponde, não fala deixa nós comer a hora que a gente quer, deixa-nos comer a hora que quisermos, this recipe looks very easy, essa receita parece muito fácil, let's cook, vamos cozinhar, cozinhar o que? A receita, receita é eat, então, qual é o object pronome? Eat, vamos cozinhar lá para o jantar, tell Clara that these cookies are for? A Clara falou que esses cookies aqui é para a própria Clara, ou seja, a Clara que é she vai receber a ação, qual que é o pronome? Her, muito bem, I need some eggs for the cake, eu preciso de alguns ovos para o bolo, can you get? Eu preciso do que? Eggs, ó, eggs é mais de um, ovos é eles, então, ovos é um objeto, uma coisa, né? Como é mais de um, o plural de eat é they, se é eles, o pronome object correspondente é them, então, eu preciso de alguns ovos para o bolo, você pode, né? Dá-los, os ovos, para mim, olha eu aqui, ó, viu? No final da frase eu não posso usar os subjetos, somente os pronomes, que eles são usados onde? No meio e no final. Pete is eating alone, Pete tá comendo sozinho, let's sit with, você tá comendo sozinho, vamos sentar com? com Pete, mas para não usar Pete, eu vou usar o pronome correspondente, quem vai sentar é nós, porque que o Pete vai receber a nossa ação, então, vamos sentar com ele, veja, Pete is eating alone, let's sit him, viu? No finalzinho. Pedi também que você fizesse as questões que estão lá na página 17, a questão 8, vamos conferir então a questão 8 da página 17, 8, vamos lá, beleza, olha só, então, olha aqui a página 8, é, escolha a melhor opção, choose the correct option to compre the sentence, A, Gina's very healthy, né? Ela está muito, ela é muito saudável, ponto, né? Ela tem uma alimentação balanceada, então, aqui, tem um ponto, tá no início da frase, lembre-se, os subjetos, pronomes, aqueles que têm um papel de sujeito, sempre virão no início da frase, opção correta, she, can you give, ó, um pouco de água, dá para quem? Você já é o sujeito, quem vai receber sou eu, me, my parents are Italian, ponto, então, já começa uma frase, início de frase, subjeto, pronome, they, the chef Oliver is a great cook, ponto, o chef Olivier é um grande cozinheiro, né? Nós todos gostamos, ok, da comida de quem? Nele, olha lá, o rim vai aparecer no meio da frase, This pan is very hot, a panela está muito quente, não toque panela, né? Então, você não vai tocar nela, a panela é it, My sister, is still a baby, minha irmã já teve um bebê, this food is too spicy, ela comeu, ela teve um bebê, então, essa comida está muito, ó, apimentada para quem? Final da frase, her, our classmates like soda, os colegas, né? Nossos colegas gostam de refrigerante, mas, nós preferimos suco, ó, tem uma vírgula e tem um but, mas, para ligar a próxima frase, e uma nova frase começa com o sujeito, e no caso, aqui não posso usar us, porque ele é object, ele tem papel de objeto, aqui o papel de sujeito, we, these oranges look good, essas laranjas parecem boas, ponto, let's do it, vamos fazer suco de quem? delas, porque aqui está o orange, laranjas, muito bem, vocês acertaram? Parabéns, agora nós já estamos prontos, então, para começar a última unidade, the human body, repeat for me, the human body, que legal, vamos falar, então, aqui sobre o quê? Corpo humano, olha que legal, o corpo humano que está sendo ilustrado aqui nessa imagem, a perguntinha que tem abaixo aí são três, ó, você se interessa por novidades ou projetos científicos, vocês gostam? Já visitou alguma exposição? Porque essa imagem aqui, ela é muito legal, essa exposição foi feita com tudo de verdade, está vendo a realidade, né, são todas as partes do nosso corpo, todos os órgãos, né, numa exposição realista, isso é carne, isso que tudo, né, é o próprio cérebro, então, as pessoas puderam se ver por dentro, não a própria pessoa, mas como nós somos por dentro, olha que incrível, essa exposição, né, do corpo humano, como ela ficou conhecida também, the human body, ela circulou em vários museus dos Estados Unidos e em algumas regiões do mundo, vamos para a página seguinte, a pergunta que é, o que que nós vamos aprender nessa unidade? Então, o objetivo nosso é exatamente aprender o nome que damos a cada parte do corpo humano, corpo humano é incrível, então, você está convidado a visitar uma exibição sobre ele, na qual nós vamos aprender a nomear em inglês cada parte do corpo e também os nossos órgãos do sentido. Read time, vamos ver se você está pronto e ó, discuss the following questions, me fala aí, em que lugar acontecem as exposições na nossa cidade? Que vazante elas acontecem em praça, na casa de cultura, não é? Quais os temas que geralmente elas abordam? Está muito ligado a artesanato, né? Você gosta de visitar alguma exposição? Já foi alguma, em algum museu? Que não seja aqui, obviamente. Lembrou aí de algum tipo de exposição que você foi em uma cidade maior? Você já foi em alguma exposição de ciência, planetário, alguma coisa assim? Então, vamos lá. Nesse texto aqui, nós vamos falar sobre essa famosa exposição, que você tem até acesso de verdade nela nesse endereço aqui, ó, www.premierexhibitions.com. Você vai, pode fazer essa consulta depois, tá? Bodies, the exhibition. Repeat for me. Bodies, the exhibition. Bodies aqui é o plural, de body, né? Quando eu vou colocar, então, corpos. Em y, agora, antes tem uma constante, eu tiro y, ponho i, é essa aí, de body, passa a ser Bodies. Offers an intimating and informative view into the human body. Olha lá, ó, body e bodies. Using an innovative preservation process, the exhibition allows visitors to see the human body's inner beauty in education and avi-inspired ways. Our exhibition has over 200 actual human bodies and specimens meticulously dissected and respectfully displayed. Offer and unprecedented and the whole unique view into the amazing body. Você pode voltar e ler comigo de novo, tá? Pra ganhar tempo, você volta e lê outra vez. Então, vamos lá? Para a interpretação, olha só. É, você pega o lápis e pode ir colocando aqui, ó. Essa, Bodies, é corpos, né? The exhibition, a exposição. É um pedaço. Quando tem esse, essa chave, esses três pontos, significa que foi retirado um pedaço de um texto maior. Aqui só tem um fragmento, um pedaço. Essa exibição oferece, olha lá, offers an intimate and informative view. Ela oferece uma visão, né? É, informativa e bem, bem íntima, né? Porque é uma do corpo humano, visão, né? Uma visão bem informativa e bem íntima de dentro, into the human body, de dentro do corpo humano. Usando uma process preservation innovate. Então, a gente vai de trás pra frente, usando um processo de preservação bem inovador. A exposição, olha lá, essa nota aí, permite, permite o quê? Que os visitantes, ó, to see the human bodies, inner. Que os visitantes vejam, né? O corpo humano, inner, por dentro. A beleza do corpo humano por dentro. De uma forma o quê? Educational. Uma forma educativa. E também é um meio, always, ó, always. De um meio, por um meio educativo, um meio o quê? Porque inspirador. Alguém que vai a uma exposição dessa, né? Vai, de repente, ser tocado. Vai ter inspiração pra ser, ó, ou pra ter uma profissão ligada à área da saúde. Our exhibition, olha só. As nossas exposições, elas já, né? Olha só pra você ver. Elas têm mais de 200, ó, body, human bodies. Tem mais de 200 corpos, corpos atuais. Corpo antigo, né? De séculos passados. A nossa exposição tem mais de 200 corpos atuais. Olha só. Cadê? A nossa exposição tem mais de 200 corpos, né? Ah, have over to do corpo humano atual e specimens meticulously dissected. E o quê? E tem também várias partes que foram meticulosamente dessecadas, né? E respeitosamente, né? Colocada a moça. Displayed. Oferecendo, então, né? De forma nunca vista antes, ó, a palavra unpresented. Nunca vista antes, né? E de uma forma completamente, ó, roly unique. Completamente, né? Uma forma completamente, de uma forma, de uma visão, ó, viu de novo? De uma visão única. De uma completa visão única, né? Do corpo humano intor, por dentro. Então, veja. Olha que lindo, né? Além da preocupação de mostrar como nós somos por dentro, você vê que consegue transmitir emoção, afeto, né? É bem interessante. Vale a pena você dar uma visitada no site. Te convido a dar uma pausa, ler as duas perguntinhas, três. A, B, C, responda de acordo com o texto. E depois você volta aqui e faremos a correção. Beleza? Não me enrola, hein? E não me engana. Muito bem. Esperando que você tenha feito, vamos corrigir. A, what's the exhibition about? Ó, a W, H. O que ou qual, né? Sobre o que about, né? Sobre o que é a exposição? Acertaram? Muito bem. How many? Lembra lá que nós estudamos no vídeo passado? Quantos, né? Pieces are exhibited, né? Quantas partes, né? Quantos corpos, quantas peças, né? Quantos corpos já foram exibidos? Mais de duzentos corpos. See, what is the specimen's condition? Como é que esses corpos, né? Essas peças foram expostas? Elas foram dissected. Elas estão dessecadas. Significa que toda a parte, né? De líquido, água, sangue, tudo isso foi retirado e o corpo ficou dessecado. Aqui tá pra você dar uma pesquisada, ó. Corpos. The exhibition has already been displayed no Brasil. Essa exposição já esteve, né? A mostra no Brasil. Encontra informações, você pode pesquisar em que cidades, né? Essa exposição aqui no Brasil foram exibidas. Depois você pode compartilhar com um colega, ó. Fiz uma pesquisa e descobri que essa exibição, né? Essa exposição teve em tal cidade brasileira. Vamos recordar? Check route. Simple present. A forma afirmativa. Muito bem. Então, vamos lá. Já lembrando que a gente estudou que o simple present é a forma verbal que eu uso pra falar das atividades do meu dia a dia. E aqui nós vamos falar, então, uma forma afirmativa. Como? Eu acordo tantas horas, eu tomo banho, eu como, eu vou pra escola, faço tarefa. Situações, né? Normais do dia a dia. Ó, leia novamente essas frases que foram retiradas do texto e vai circular o sujeito, tá? Ó, the subject of the verbs in bold. Qual que é o sujeito, então, de acordo com o verbo que está em bold, negrito? Ah, use an innovative preservation process. Ó, usa, né? Usa um processo de preservação inovador. Quem usa? E aí fala que permite, allows. Quem é que permite? A exposição de exhibition é o sujeito. Logo depois do sujeito vem o verbo permitir. A exposição é it. Presta atenção. It, ok? Quando é he, she ou it, o verbo recebe o s. Ou, olha lá pra você a regrinha, ó. O verbo vai receber s ou é i, é s. Aí a gente vai ver. Vamos ver daqui a pouquinho aqui embaixo. Por isso que, né? Não é alô, é alôs, ó. A exposição permite que os visitantes vejam a beleza do corpo humano interior. C, all exhibitions, ó. Nossas exposições. Agora é plural. Então é they. Ou have não recebeu nada. O have continua o have. Por quê? Porque é plural. Só quando é singular é que eu coloco s. Singular significa ele ou ela. Se for só o he, she e it. Veja o caso agora. Escolha qual a melhor opção que complete as frases. A exibição é singular ou plural? Muito bem. A palavra exibição eu troco por he, she ou it. Ou they. Hum, tá ficando esperto. Muito bem. A exposição é it. Não é gente, né? É uma coisa, é uma amostra. C, B, the exhibitions, as exposições. Ou essa aqui. Plural ou singular? Muito bem. Essas palavras podem ser substituídas por quê? Ah, as duas palavras, ó. The exhibition. Posso substituir por he, she, it ou they. Ah, matou a cheirada. Se é plural, aqui você já marcou que é plural. Então o plural de he, she e it é they. Muito bem. After he. Depois que eu uso he, sujeito é he, she e it. O que eu acrescento no verbo? Como foi o caso aqui, ó. The exhibition allows. Ah, adotou aí? Eu acrescento, eu adiciono s para o verbo. Só s. Hum, hum, não é só s, não. Vamos dar uma olhadinha das regrinhas? É o seguinte, olha aqui as regrinhas, ó. Remember the spell and rulers. Vamos lembrar aqui as regras para saber o que eu acrescento. S para a maioria dos verbos. Mas eu tenho alguns verbos que vão receber. ES e outros IS. Quem é que recebe ES? Atenção. Só vai receber ES ou IES ou S. Quando o sujeito for he, she, it. Ou quando for o nome. Viu, mas Sara, Manuel, Pedro, Rafael, Gabriel, Vitor. Entendeu? Vitória. Quando é o nome de um homem ou mulher. Ou o pronome. He, she. Ou se for um objeto, um animal. Tem que ser terceira pessoa. Usei o verbo. Dependendo do verbo, vai receber ES. Que verbo recebe ES? Quando o verbo terminar em SS, em SH, em CH, em X, em Z, em O. Eu acrescento ES. O verbo que termina em Y, eu tenho que olhar. Se antes do I tiver uma consoante, eu tenho que colocar IES. E para os demais verbos, ES. Vamos ver aqui um exemplo? O verbo beijar. Ele beija muito bem. He kissed so good. Ó, kiss. Terminou em SS. Então, ele. Pedro beija bem. Pedro kisses very well. Pedro kisses very well. Por que eu acrescentei ES? Por que o verbo terminou em SS? Washes. Lavar. Minha mãe lava minha roupa. My mother washes my clothes. Olha aqui. Minha mãe é ela, não é? Então, washes, lavar. Eu coloco ES, porque terminou em SH. My mother washes my clothes. Repeat. My mother washes my clothes. Minha mãe lava minhas roupas. Catch é o verbo pegar. Terminou em CH. Eu também coloco ES. O cachorro pegou o gato. Como é que fica? The dog catches the cat. Fala pra mim. The dog catches the cat. Fix é consertar. Quebrou uma coisa, papai falou, é consertou. Terminou em X. Eu acrescentei ES. Meu pai consertou a cadeira. Viu? O sujeito é meu pai. My father fixes the chair. Vamos repetir? My father fixes the chair. Ok? O verbo que termina em Y. Também o sujeito tem que ser he, she, it. Ou o nome de homem e mulher. Vitória estuda todo dia. Vitória studies. Every day. O bebê chora a noite toda. The baby cries. Porque o verbo é cry com Y. Mas antes tem uma consoante que tirou o Y que eu conheço. The baby cries all the night. Vamos repetir? The baby cries all the night. Ok? Entendeu como é que eu faço a conjugação do verbo no simple present? Só o sujeito que for um homem ou uma mulher, um animal, ou se tem um nome dessas pessoas, ou se é um pronome que eu faço, que eu vou conjugar o verbo. Então, vem aí. Dá uma pause e faça essa atividade para ver se você entendeu. Volta agora e vamos corrigir. Your turn é a sua vez. Vamos lá? Escolha a melhor opção para completar. Susan. Nome feminino. Enjoys ou enjoy? Muito bem. Cameron. Também é um nome feminino. Goys ou go? Então, olhou lá a regrinha, terminou em O, coloca S. The biology teacher. Agora, a professora é ela. She explains ou explain. Muito bem. We não é he she it. Então, não é pays a pain. Complete the sentence with the correct form of the verbs. Agora a gente tem que olhar. O verbo teach. Escreva aqui. Ensinar. Work. Trabalhar. Take. Tomar. Sim. Deixa eu ver. Sim aqui. Mostrar. No sentido de exibir. Ok? Então. Escreveu aí? Ensinar. Trabalhar. Tomar. Exibir ou mostrar. Letra A. Biologist. Ed exhibition. Ainda é respeito da exposição. Quem trabalhou na dessecagem dos corpos? Os biologistas, né? Os biólogos. Plural. Precisa fazer alguma coisa com o verbo? Não. Então, work. Minha escola, às vezes, né? Pega os grupos de estudantes e leva para o museu. Pegar. Tomar um grupo, né? Então, ó. Minha escola. It. Precisa conjugar? Precisa. Só coloquei o S. An expert. Um expert, né? Uma pessoa entendida. Ensina sobre anatomia. Uma pessoa. Singular. Teach. Ensina. Termina o S. H. Teachers. The audience. Né? A exibição mostrou, né? De forma impressionante, né? As partes. Então, mostrou. Mostra. No caso, é mostra, né? É present. Então, a exibição mostra de forma impressionada, né? As partes. Mostra. A audiência. A exibição. Porque a exibição é it. Aí, eu coloco S. Ok? Então, vamos lá. Três. Write in the simple present with the word in each item. Use the correct verb. Então, vamos lá. Colocar as palavras de forma que a frase fique correta. Primeiro, o sujeito. Quem é o sujeito? My sister. Depois, o sujeito vem verb. Qual que é o verbo? Study. Mas, minha irmã é ela. Então, eu tenho que colocar I-S. Porque terminou com Y. E antes, tem uma consoante. Studies. O restante, eu complemento. My sister studies three languages. Minha irmã estuda três idiomas. Três línguas. Bi. Quem é o sujeito? Tickets. São os ingressos. Da exposição, custa quatro dólares cada um. Então, the tickets cost. Cust, que é o verbo custar. Como é plural, não conjuga o verbo. Ok? Ó, quem é o sujeito? They, eles. Se é eles, também não conjuga. They love art exhibitions. Muito bem. The. Sujeito é a CIA. É o nome masculino. Então, se é o sujeito, o verbo go, que é o verbo ir, escreva aí. Precisa receber o quê? Isso. Muito bem. E. S. Pintou dúvida? Vai lá. Acima aí, você vai ter as regrinhas para copiar. Cian goes to the medical school. O Cian foi para a escola de medicina. Quem é o sujeito? Maggie. Ó, nome feminino. O verbo tem que conjugar. Qual que é o verbo? Assistir. Muito bem. Watch. Então, eu termino o CH. Eu acrescento S. Maggie watches a lot of science TV shows. A Maggie assiste muito programas, né? Na TV de ciência. Quem é o sujeito da F? Minha escola. Minha escola também é terceira pessoa. It. Por isso, eu escrevo. My school. O verbo offer. Coloca um S. My school offers biology lessons. Minha escola oferece aulas de biologia. O que vocês acharam? Foi fácil conjugar? Mais fácil do que em português, né? Porque eu só preciso ficar atenta com he, she, it. Ou se a frase é o nome de um homem ou uma mulher. Ou se é um bicho, um animal. Singular. Beleza? Então, vamos lá. Agora, essa aqui é fácil. Você vai fazer. Está consultando um dicionário. Ou colocando o que você lembra. Será que você lembra como é que chamamos cada parte do corpo? Então, vamos lá. Você vai olhar agora para a imagem dos corpos que estavam na exposição. Você tem letras unscredible. Você vai desembaralhar as letras e assim encontrar as partes do corpo. Faça aí. E depois confira aqui comigo. Dá uma pausa. Faça. E vamos conferir. Pausou? Muito bem. Listen to me and repeat. Ear. Nose. Brine. Eye. Muff. A seta está indicando. Ear é a orelha. Nose, o nariz. Brine é o cérebro. Eye é o olho. E Muff é a boca. Agora, as outras. Ó. Now use words from the box to label each body pattern. Dá uma pausa e use. Estas palavras que, né, correspondem à parte do corpo, às partes do corpo. E depois você confere comigo. Dá uma pausa e faça isso. Depois nós conferimos. Epa, epa, hein? Eu sei quem é preguiçoso e não vai fazer. Mas quem não faz, quer só copiar, vai ter que estudar mais depois. Então, presta atenção aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Olha só. Começando. Repeat. Fala arm. Back. Beating. Leg. Knee. Foot. Hand. Ready. Hip. Aqui nós já temos, ó. Algumas partes já estão com o nome. Chest. É o peito. Anota aqui, ó. Peito. Viu aqui? Tá correspondendo ao peito. Shoulder. Aqui, ó. Acima aqui do ombro. É o shoulder. O ombro. Shoulder. Fingers. Os dedos da mão. Os dedos das mãos são fingers, porque tá no plural. E os dedos dos pés são toys. Então, nós temos aí, ó. Repeat. Chest. Fingers. Shoulder. Toys. Então, agora vamos lá. Essa seta que tá aqui, próxima aos fingers, é a mão. Hand. Acertou? Muito bem. Eu tenho, agora, uma parte também que vocês conhecem. Não conhece? Essa aqui, ó. Essa sinalada aqui. Fala pra mim o que que é mesmo? Ah, muito bem. É ni. O K tem som mudo, tá? Você não fala que ni, não. É ni. Beleza? Então, tá. Agora tem uma palavra nova aí, que é bili. Sabe o que que é? Essa parte aqui, como é que nós chamamos? Bili. Ah, muito bem. Barriga. Então, anota aqui, ó. Barriga. Beleza? Então, vamos lá. Do outro lado, a cabeça. O que é a cabeça? Head. Beleza? Lembra que a musiquinha que a gente cantava nas séries anteriores? Ear hair. Como é que é? Nose mouth. Lembra lá? Muito bem. Aqui, o braço é arm. As costas é becky. E temos aí também uma palavrinha nova. E você sabe me dizer o que que é essa palavrinha nova? Aqui, ó. Bem nessa localização aqui? Ah, tá. Anota aí, então. Quadril. Muito bem. E leg é o quê? Isso. Perna. Foot a gente falou? Já? Não, né? Foot é o pé, tá? Você sabia que em inglês, né? Há algumas formas do plural que são irregulares, como a gente viu lá. Por exemplo, braço. Um braço é arm. Dois braços. Os dois braços. Uma perna. Leg. Duas pernas. Legs. Você colocou um S e fez plural. Mas o pé é diferente. Um pé eu chamo de foot. Mas os dois pés é feet. Entendeu? Um dente é tuff. Um dente tuff. Os dentes todos, tiff. Entendeu? Viu que é diferente? É o irregular plural. Então, agora, vamos para a hora da leitura. Read time. Aqui você tem, né? Read part of the frequently asked question found at the exhibition website. Se você for fazer pesquisa sobre essa exposição, você vai encontrar as perguntas mais frequentes. As curiosidades que as pessoas têm. Você vai associar para mim aí. Faça primeiro. Associe. E depois a gente vai fazer a correção para ver se você conseguiu associar. Pergunta. A resposta. Dá uma pausa. Faça isso. Agora que você fez, vamos corrigir. Where do the full body specimens come from? De onde vem todas as partes do corpo? Resposta. Todo o corpo, todas as partes são de pessoas que viveram na China e morreram de causas naturais. The full body specimens are a person who lived in China and died from natural causes. How long does it take to deserted and permanently preserve each specimen? Quanto tempo levou para dessecar e para preservar cada parte? A resposta. The time varies. O tempo variou. A small organ can take one week to prepare. Então, um órgão pequeno, ele leva uma semana. Whereas the process, todo o processo, can take up, pode levar até um ano para preparar um corpo inteiro. Então, para dessecar um corpo inteiro pode demorar um ano. É bem interessante, né? Why use a real human specimen instead of constructing models? Por que que eles usam nessa exibição partes do corpo humano para construir esses modelos? A resposta. As Dr. Roy Glover, né? Chef Medical Director of Buddies, The exhibition state sim promotes understanding, and understanding promotes the most practical kind of body education possible. The body doesn't lie. Então, o Dr. Roy, que é o chefe médico, né? Diretor da exibição, ele falou que o estado da exibição, ele disse assim, ó, ver e compreender e também descompreender, né? A forma como tudo acontece é a forma mais, um jeito mais prático, né? De fazer o quê? Uma educação a respeito do corpo humano. Para as pessoas verem que o corpo, ele não mente, né? O corpo não mente, o corpo, ele funciona com uma máquina perfeita, tá? Então, vamos lá. Agora, você vai fazer o seguinte, né? Você vai esperar, você vai fazer para mim as atividades referentes a cada parte do corpo que está lá na página 29. É a tarefinha, ok? E no próximo vídeo, eu vou corrigir essa tarefa e vou também continuar com a parte de grammar. Até lá! E no próximo vídeo, eu vou fazer para mim as atividades referentes a cada parte do corpo 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 do